E hoje, feriado de Corpus Christi, fiéis lotaram dezenas de paróquias em Belém e na região metropolitana para celebrar um dos momentos mais importantes para a Igreja Católica. O Márcio participa todo ano com a família da celebração. Para ele é uma oportunidade de renovação. É uma grande oportunidade de renovar a nossa fé particular e também estar sempre presente nas atividades da Igreja, participando. A solenidade de Corpus Christi, comemoração religiosa que ocorre exatamente 60 dias depois da Páscoa, foi celebrada na Catedral Metropolitana pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. O coração da vida da Igreja é a Eucaristia, porque aqui se torna presente o único sacrifício redentor de Jesus. Por isso que neste ano, quando a gente pode retomar as celebrações presenciais, a nossa arquidiocese quis celebrar Corpus Christi, não como uma única celebração, mas em todas as nossas 99 paróquias ou áreas missionárias. Após a missa, houve a procissão para a Igreja do Carmo, reunindo muitos fiéis. As celebrações de missa e adoração a Jesus foram realizadas em 100 paróquias, localizadas no município de Belém, Ananideua, Benevídeos e Santa Bárbara. A nossa arquidiocese quis celebrar Corpus Christi, não como uma única celebração, para que nós manifestemos a fé na Eucaristia, tiremos as consequências da vivência da caridade, do testemunho cristão, onde quer que nós estejamos.